Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram a proposta que cria no Estado um programa de prevenção da saúde à síndrome de Williams. A síndrome é uma doença rara causada por alteração genética que provoca mudanças físicas e problemas de saúde cardiovasculares, além de alterações no desenvolvimento psicomotor. A proposta de lei tem o objetivo de possibilitar a identificação precoce da doença e garantir o tratamento adequado. Através do Sistema Único de Saúde, o programa deve contar com avaliações médicas periódicas, realizações de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento. O projeto do ex-deputado Atila Nunes foi aprovado e aguarda a sanção do governador para virar lei. Também pode ser instituído no Estado o selo Escola Amiga do Clima. O reconhecimento deve ser oferecido às escolas que comprovadamente contribuam com iniciativas de preservação do meio ambiente, que realizam trabalhos de conscientização sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas e que busquem minimizar a produção de lixo, resíduos e o desperdício de recursos. O selo deve ser concedido pela Secretaria Estadual do Ambiente e pode ser utilizado pela própria escola e pelos órgãos públicos na divulgação de peças publicitárias. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Serafini foi aprovado em segunda discussão e segue agora para análise do governador. A instituição do selo Escola pelo Clima busca justamente valorizar as escolas que apostam na reciclagem, na transição energética, que impulsionam nas suas abordagens, na produção de conhecimento, questões ambientais, questões ecológicas, questões climáticas. É muito importante que as novas gerações não repitam os erros que foram feitos até aqui e que nos levaram a esse cenário de destruição do planeta e de mudanças climáticas. Outros dois projetos aprovados durante a sessão complementam a lei que criou a política estadual de incentivo à utilização da energia solar. O primeiro deles, apresentado pelo deputado Brasão e por mais seis parlamentares, autoriza o Poder Executivo a instalar essas placas nas unidades da FAETEC. E o segundo projeto com esse tema, apresentado pela deputada Marta Rocha, autoriza o governo do Estado a conceder linhas de crédito especiais para os proprietários de bancas de jornal, trailers e também de quiosques situados aqui no Estado para que possam instalar as placas solares e liberar o excedente de energia para os clientes. As duas propostas, que tramitaram em segunda discussão, aguardam agora a sanção do governador para serem transformadas em lei. Hoje, essas questões já não têm, o custo não é alto, o preço reduziu muito, porque na medida que você proliferra isso, a manutenção também, o custo da manutenção e o custo da instalação diminuem muito. Então, assim, se você vai dar uma concessão do uso do espaço público, é natural que isso estabeleça regras. E as melhores regras não podem ser outras a não ser a da preservação do meio ambiente. Ainda em primeira discussão, foi analisado o projeto que prevê a isenção aos doadores de sangue de pagarem a passagem de volta para casa nos transportes coletivos intermunicipais do Estado do Rio. Segundo o texto, para ter direito ao benefício, o doador deve apresentar, no embarque do modal, o comprovante de residência e o de doação de sangue. A proposta de autoria do deputado Chico Machado foi aprovada e ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Também foi votado durante a sessão um projeto de resolução apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa que autoriza a ALERJ a assinar, junto a Assembleias Legislativas de outros estados, a proposta de emenda constitucional que tramita no Senado e que modifica a Constituição Federal com o objetivo de descentralizar as competências privativas da União para que os legislativos estaduais possam legislar sobre temas como previdência social, trânsito e transporte, material bélico, convocação e mobilização de polícias e demais órgãos do sistema de segurança pública, política agrícola, entre outros temas que hoje são legislados apenas pela União Federal. O texto, aprovado, segue para a promulgação. A gente tem vivido um dilema que o deputado estadual, o Parlamento Fluminense, vive num limbo jurídico, num limbo legislativo. As pautas que são de abrangência nacional, por óbvio, são de competência do Congresso. As pautas locais que aflindem a vida do cidadão são de competência das câmaras de vereadores. E a gente fica limitado, mesmo em temas concorrentes, muitas vezes acaba sendo suscitada uma inconstitucionalidade. O que a gente pretende é que a gente possa efetivamente ter a garantia da Constituição Federal que nós temos competência de legislar sobre diversos temas. Por exemplo, meio ambiente, reconhecimento de atividades profissionais no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o trânsito, a regulamentação de todo o poderio bélico das nossas forças de segurança, questões relacionadas à tributação, tudo isso, previdência, tudo isso passa a ser competência do Parlamento Estadual. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta para que o governo do estado destine no mínimo 5% das verbas utilizadas na execução de campanhas institucionais e de publicidade em períodos de surtos, epidemias e endemias às rádios e TVs comunitárias. Segundo o parlamentar, o objetivo é potencializar os efeitos das políticas públicas e campanhas de saúde no estado do Rio, permitindo que esses meios de comunicação produzam conteúdo informativo para a população periférica. O texto recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões. O governo federal mandou cadastrar todas as rádios e TVs comunitárias do país e mandou um ato para os ministérios, para eles realmente, nas suas campanhas, contra queimadas, pela vacinação, contra pedofilia, violência doméstica, que uma parte, esses ministérios, usem nas rádios. Então, eu fiz emendas hoje ao meu próprio projeto, incluindo essas alterações que o governo federal fez. Então, a gente quer, por um lado, ampliar e, por outro lado, fazer o cadastro e que as nossas secretarias, nas suas campanhas que já fazem, ao invés de fazer 100% nas TVs comerciais, fortaleçam rádios e TVs comunitárias que são de universidades, de associações, de igrejas, e que precisam de algum para sobreviverem e democratizar os meios de comunicação. Também foi aprovada, durante a sessão, a prorrogação do prazo de funcionamento de duas comissões temporárias da LERJ. A CPI, que investiga as situações das embarcações atracadas, abandonadas ou que estão fora de operação em todo o Estado, deve funcionar por mais 60 dias. Já a Comissão Especial, que acompanha as políticas públicas de combate à desordem urbana, teve o prazo prorrogado por mais 90 dias. A Assembleia Legislativa tem sido demandada por todos os cantos do Estado, de pessoas fazendo as suas denúncias, reclamando de problemas que acontecem na ponta, e a Assembleia tem dado a resposta. Eu percebo que a gente está caminhando a passos largos para que essa comissão acabe se tornando uma comissão permanente da Casa, e independente do futuro, das próximas legislaturas, que possa ter uma instância da Assembleia cuidando do tema da desordem e que a gente possa dar essa resposta para o cidadão fluminense. Por fim, foi analisado o projeto que inclui na rotina escolar das instituições de ensino do Estado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos. A proposta da deputada Tia Ju prevê que as instituições disponibilizem um formulário no ato da matrícula para que as mães possam preencher de forma voluntária se sofreram ou se sofrem algum tipo de violência, e se desejam que as escolas ajudem a fazer uma denúncia contra o agressor. No caso de resposta positiva, a direção escolar deve acionar as forças de segurança pública através de uma linha direta de comunicação. Além disso, a própria escola vai ter que fazer o acompanhamento psicopedagógico dos alunos que tenham mães ou responsáveis legais em situação de violência doméstica. O texto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. O texto recebeu cinco emendas